Já estamos de volta, vamos falar agora de esporte. O Vila Nova fez o Atlético Mineiro uma presa fácil nesta quinta-feira em Nova Lima ao ganhar de 1 a 0 pela terceira rodada do campeonato. E garantiu aí um gol de pênalti no estadual. Confira os melhores momentos. Bateu de fora da área, ficou vigiando o Renan e tomou um susto agora o goleiro do Vila. A jogada mais incisiva ali do Valdívia. Danilo pediu na esquerda, ele preferiu a jogada no meio com o Eric e vai bater de fora da área. O Vila Nova precisando também de um bom resultado. Olha, está no chão, está no chão o Carrara. Reclamou que foi empurrado. Todo mundo vai para cima na marcação. O Atlético se defende, Daniel Moraes tentou bater e o árbitro está marcando o pênalti para o Vila. O árbitro pega o toque de mão do Matheus Mancini. Autorizado o Daniel Moraes, vai para a bola, passos curtos, correu, bateu. Gol! Do Vila Nova! Daniel Moraes... Lembrando o pênalti, bateu com categoria, mandou no canto, levantou a torcida do Vila Nova, não se intimidou diante do Vitor. O Carlos tenta receber nas costas do marcador, Carlos entrou na área, limpou, saiu o Renan, saiu abafando. O Carlos acreditou na jogada, apareceu frente a frente com o goleiro, mostrou coragem também. O Renan se machucou, mandou a bola para fora para ser atendido. Olha o Carlos, empate no campeonato. Carlos está no chão, escorregou, caiu, olha o Eric, para fora! O Atlético foi chegando, foi chegando. Bola na frente, Daniel Moraes entrou na área, bateu com o pé direito, bateu para fora! O Matheus Mancini dominou a bola com a mão. Ou então eu tive uma ilusão de ótica de novo, vamos ver? Mais tarde. É outro lance para ser revisto. A jogada seguiu... Tocar com o Marco Túlio, não funcionou, o Vila Nova recupera, Marzagão limpou e bateu de fora da área. Bola passou por cima do gol do Vitor. O Marzagão tomou a bola, carregou e encheu o pé. É uma boa chance para o Atlético. Danilo na bola com o pé esquerdo, bola por baixo nas mãos do goleiro Renan e defendeu. E neste final de semana tem a quarta rodada, olha só, vamos conferir aqui. O América enfrenta o Boa Esporte neste sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio do Independência. Já o Cruzeiro encara a Tombense também no sábado, porém às sete e meia da noite, no estádio João Lamego Neto. E o Atlético Mineiro joga no domingo contra a Patrocinense, às seis da tarde, no Independência. Então, fique ligado. E vamos saber agora como fica o tempo em Montes Claros para ir este sábado e em outras cidades. Em Montes Claros, o sábado vai ser de sol e aumento de nuvens de manhã e com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista para a cidade é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Itacarambi, também vai ter sol. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 34. Já em Urucuia, também há previsão de chuva para este sábado. A temperatura varia em 23 graus à mínima e 33 a máxima. Em Brasília de Minas, a mínima prevista é 20 graus e a máxima para este sábado é de 31 graus. E o assunto agora é piscicultura. No norte de Minas, mais precisamente no município de São João da Lagoa, nós vamos conhecer um pouco mais do projeto conhecido como Sisteminha, uma engenharia de produção que envolve piscicultura com cultivo de verduras, frutas e legumes. Acompanhe. Quando o agricultor tem oferta de água superficial em sua propriedade, fica mais fácil diversificar, alternar ou inovar. Com a água jorrando em abundância, dá para irrigar lavouras, manter as caixas de abastecimento cheias, encher lagoas e... Quem vê tanta água, duvida. Mas pode acreditar, nós estamos no norte de Minas. Sejam bem-vindos ao município de São João da Lagoa. Para aproveitar a água em abundância nessa cidade, alguns agricultores familiares estão investindo numa atividade alternativa, a piscicultura. Este é o caso de Ebert Teixeira, produtor de grãos e criador de gado de corte aqui na Fazenda Palmeiras. E que há cinco meses resolveu investir no projeto de piscicultura, como alternativa para complementar a renda. E o resultado da pesagem dos peixes o deixou surpreso e animado. Na verdade, é curto o tempo e a produção está bem melhor do que a gente esperava. O Tambacu pesou um quilo e cem gramas, enquanto a previsão era de oitocentos a novecentos gramas. O esperado para a tilápia era de quinhentos gramas, mas pesou seiscentos. O resultado positivo foi favorecido pelo manejo, alimentação e pela qualidade e temperatura da água. Aliás, para estruturar o projeto, o piscicultor contou com outros pontos a seu favor. O primeiro foi a escolha do local, porque quando a gente vai implantar um sistema de tanques, a primeira coisa é olhar a declividade do terreno. No máximo ela pode ter de 3 a 5% de declividade. No caso específico aqui deu 2%. Então foi uma área ideal. O ideal é que a água esteja em nível mais alto que os tanques. E aqui, a mina natural de onde vem a água para abastecer os tanques está numa área mais elevada. E a gravidade diminui os custos. E o piscicultor não teve praticamente gasto nenhum para levar a água até o seu destino. Mas muita água não é sinônimo de desperdício. Principalmente quando o oásis está no norte de Minas, aqui em São João da Lagoa, que por sinal não recebeu este nome à toa. E é claro, os técnicos da EMATER, atentos à crise da água, logo perceberam que o solo da propriedade favorece a infiltração. E claro, o problema foi resolvido revestindo os tanques com lonas. No normal aqui, nós teríamos aqui um gasto de reposição de água pelo tipo de solo de em torno de 100 mil litros de água por tanque. Com essa tecnologia do tanque lonado, a gente faz uma reposição de apenas 1.500 litros de água. Então proporciona uma economia muito grande de um recurso escasso na nossa região. Distribuído nos seis tanques escavados, o produtor rural tem cerca de 800 tambacus, 1.300 tilápias, sem contar os alevinos, que ainda vão ser transferidos para a engorda. No total, são 5 mil peixes. Na verdade, o projeto meu seria de 100 quilos por dia, que daria 3 mil quilos por mês. Então, vezes 2 vai dar 36 mil quilos por ano. O investimento de R$ 90 mil na implantação do projeto, ele terá de volta em no máximo 2 anos. E o que vier depois é lucro. Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e Youtube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão.